Meus irmãos, para a gente poder descobrir o resto dessa divisão, a gente vai utilizar o teorema do resto. O que é o teorema do resto? Quando você quer dividir um polinômio por um binômio, basta pegar a raiz desse binômio e substituir no polinômio. Então vamos primeiro achar a raiz desse binômio aqui, basta para isso igualar o que é zero, ou seja, cair uma equaçãozinha do primeiro grau. Vamos isolar o x, então x vai ficar igual, essa potência vem para cá positiva, então vai ficar 2 elevado a 0,2. Perfeito, a raiz então é essa potência. Então a gente vai pegar essa potência aqui agora, que é essa raiz, e vai substituir nesse x aqui, e a gente vai descobrir o resto. Então o resto vai ser igual, em vez de botar x, a gente coloca 2 elevado a 0,2. Não se esqueça que esse x está elevado a 10. E falta subtrair 1, ok? E agora a gente vai finalizar. Esse resto vai ficar o quê? Potência de potência, mantém a base e multiplique os expoentes do 0,2 vezes 10, menos 1. Gente, 0,2 vezes 10 dá 2, certo? Então vai ficar 2 elevado a 2, vai dar 4, menos 1, 3. Acabou a questão. Gabarito letra D de dado. Então vai ficar 3 elevado a 2, vai dar 4, menos 1, 3. Então vai ficar 3, menos 1, 3.